Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia. E já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da parte dele para o teu coração. Que talvez tenha buscado o Senhor e agora está esperando as coisas acontecerem a sua maneira. Porém, Deus manda te dizer que ele tem uma maneira toda particular e ele gosta de trabalhar do jeito dele. Um certo dia levaram um paralítico até a pessoa do Senhor Jesus. E enquanto todos esperavam que Jesus olhasse para o paralítico e fizesse como ele já tinha feito antes. E dissesse, levanta e anda. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele paralítico e disse, filho os teus pecados te são perdoados. Eles não entenderam nada e ficaram duvidosos no seu coração. Se perguntando quem era aquele homem com poder para perdoar pecados. E a Bíblia diz que Jesus sabendo da dúvida do coração deles, olhou para aquela multidão. E em seguida olhou para o paralítico e disse, para que saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecado. Levanta e anda. E naquele momento o milagre aconteceu. Olha só o que Deus manda te dizer. Ele tem uma maneira toda particular de operar. Ele sabe o momento de fazer. Então para de ficar dizendo para Deus quando você quer que aconteça. Qual o jeito que você quer que aconteça. E confia no agir do teu Senhor. A Bíblia diz que primeiro Deus lançou o perdão sobre a vida daquele homem. É porque Jesus entendia que o milagre que ele precisava. Que a ordem que ele precisava era de perdão. Então o Senhor ele lança uma palavra de perdão sobre a vida dele. Ou seja, primeiro Deus estava curando o seu interior. Para depois curar o seu físico. Olha só o que Deus manda te dizer. Ele sabe trabalhar na tua vida. Se preciso for primeiro ele vai trabalhar no teu coração. Ele vai trabalhar na tua alma. Ele vai trabalhar na tua história. E depois ele vai trabalhar naquilo que é externo. Depois ele vai trabalhar na vida do outro. Depois ele vai trabalhar na tua família. Depois ele vai trabalhar no teu casamento. O Senhor ele sabe exatamente a ordem de operar as coisas. Muitas vezes nós queremos que as coisas comecem de fora para dentro. Porque assim a gente já está vendo alguma coisa acontecendo. Porque quando é fora é externo, é físico e você consegue contemplar. Mas quando é dentro, muitas vezes só sabe aquele que recebeu. Mas o Senhor ele manda te dizer. Que ele sabe a maneira certa de trabalhar. Deixa o Senhor operar na tua história. Deus está primeiro tratando o teu coração. Que já está cansado. Que já está ferido. Que já está magoado. Que já está enfraquecido nessa caminhada. Deus manda te dizer. Primeiro ele está tratando a tua alma. Que está abatida. Precisando de um renovo da parte do Senhor. E depois você vai ver Deus trabalhando de uma maneira externa. Primeiro Deus está trabalhando no teu interior. Depois ele vai trabalhar no teu exterior. Apenas confia. Apenas espera. Porque assim como Deus fez o milagre na vida daquele paralítico. Ele também vai fazer na tua. Ele trata o teu coração. Depois ele trata a tua casa. Ele trata a tua alma. Depois ele trata o teu trabalho. Ele trata as intenções do teu coração. E depois ele trata aqueles que te cercam. Então deixa Deus trabalhar na ordem que ele sabe trabalhar. Na tua vida não vai ser diferente. Vai ser de dentro pra fora. Primeiro o Senhor vai trabalhar onde ninguém consegue ver. E depois o Senhor vai fazer com que todos os olhos contemplem o teu milagre. Então aquieta o teu coração. Para de questionar com o teu Senhor. Para de estar duvidoso. Para de estar questionando. Perguntando como e quando vai acontecer. Deus manda te dizer. Que ele está no controle de todas as coisas. Ele trabalha dentro. E ele também trabalha fora. Ele trabalha em você. E ele também trabalha nos teus. Apenas confia e deixe o teu Deus trabalhar. Porque assim como aquele paralítico teve milagre para contar. O Senhor também vai te dar testemunho. Para que você possa glorificar o nome dele na face dessa terra. Apenas confia. Deus trabalha do jeito dele. Mas do jeito dele é melhor do que o nosso. Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor ele te abençoe. Amém.